Música Um acidente de trânsito foi registrado na secundária da BR-316 na cidade de Bacabal A colisão entre um caminhão e um veículo de passeio modelo Celta A gente vai acompanhar de perto e atualizar você, nosso telespectador da TV Cidade Filiada Record TV A respeito desse acidente bem em frente à Delegacia Regional de Polícia Civil Tudo isso por conta desse caminhão que acabou colidindo com esse veículo modelo Celta Aqui bem próximo, bem em frente à Delegacia Regional de Polícia Civil na secundária da BR-316 Segundo informações, o motorista teria estacionado bem próximo à curva da secundária da BR-316 E o caminhão que estaria saindo aqui da BR-316 acabou não conseguindo fazer o giro completo E acabou colidindo com o veículo que estava estacionado bem próximo da secundária Vou tentar conversar aqui com o cidadão a respeito disso Irmão, complicada aí a situação, complicada para você, né? É, com certeza, rapaz, vendo manobrar aqui, vem e mete o carro bem aqui na minha frente Fica difícil desse jeito Pela experiência que o senhor já tem aí de caminhão, quem é que está certo? O errado está ele, porque quem está manobrando sou eu Ele tem que esperar o manobrar para poder sair Quer dizer que ele, quando o senhor estava manobrando, ele entrou? Entrou com o carro, meteu o carro na frente do carro aí Aí fica difícil O senhor que trabalha em empresa também? Com certeza, a gente tem que ter o máximo de cuidado Nem vi ele quando ele estava fazendo isso daí A gente conversou aí com o motorista do caminhão a respeito dessa situação A gente pode perceber aqui que a batida foi bem próximo do farol aqui do caminhão De uma empresa de cereais, de logística aqui da cidade de Jubacabau Ao certo que esse outro cidadão do caminhão acabou conversando com a nossa equipe de reportagem A gente vai tentar conversar também com o motorista Irmão, o que o senhor tem a dizer aí a respeito dessa situação aí? Não tem a dizer nada não O cara entrou aqui de novo na minha frente aí É só complicado Eu estou na preferencial, né? Eu estou na preferencial Ele meteu o caminhão aí Ele tem que ver um carro desse tamanho na frente dele É só complicado aí, agora como é que vai ficar? Chama a polícia para ver, né? Então tá, a gente conversou também com o dono do veículo menor, o veículo de passeio, o modelo Celta Que acabou aí colidindo com o caminhão que vinha da BR-316 Ao certo que estão esperando aqui A equipe da polícia militar, Eric Souza, acaba de chegar aqui ao local A equipe da polícia militar acaba de chegar aqui à delegacia regional de polícia civil A equipe da polícia militar, a gente conversou também com o dono do veículo menor Te acompanho nesse momento A hora em que os dois motoristas vão aí conversar com a equipe do 15º Batalhão No intuito aí de buscar as informações Saber quem tá certo, quem tá errado, quem vai pagar o prejuízo, quem não vai E agora foi aconselhado por parte dos policiais militares do 15º Batalhão Eles procurarem a 16ª Delegacia Regional de Polícia Civil Para fazer o procedimento Ao certo que bem próximo ao ponto da 16ª Delegacia Regional de Polícia Civil E agora eles vão esperar aqui no intuito de saber o desenrolar dessa situação Obrigado 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 Obrigado